A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo apontou um aumento de mais de 80% nas apreensões de vários itens antes das visitas aos presos nas penitenciárias aqui da nossa região. Flagrantes que são realizados quase que diariamente. O Oeste Paulista tem uma das maiores populações carcerárias do Estado. Cerca de 24 mil detentos que se dividem entre 23 unidades prisionais. Ultrapassa a população de dezenas de cidades da região. E é durante as visitas que se esconde mais um crime. Drogas, celulares, anotações e facas. São vários os itens ilegais que são apreendidos praticamente todos os dias antes das visitas nas penitenciárias do Oeste Paulista. Para ter uma ideia, se compararmos o primeiro semestre de 2024 com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de quase 80% desse tipo de flagrante. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, a SAP, foram 228 apreensões de itens proibidos por lei, com visitantes que tentavam entrar nos presídios da região. No mesmo período do ano passado, foram 126 apreensões realizadas. Número que vai na contramão do Estado, que registrou uma queda de cerca de 20%. Esse aumento nas apreensões reflete o profissionalismo e a dedicação dos policiais penais em suas funções, garantindo a segurança e a ordem nas unidades prisionais. Para o sindicato dos funcionários do sistema prisional, essas apreensões são possíveis pelos equipamentos atuais de fiscalização de visitantes e pelo preparo dos profissionais. Nós temos os escâneres corporais para visitantes, dequilo de metal, todos os policiais penais, todos os servidores de extracional são revistados. Nós temos também o raio-x para alimentos, o raio-x também para grandes portes. Segundo esse advogado, quando um visitante é flagrado, ao tentar entrar no presídio com algum material proibido, pode responder criminalmente e o preso que receberia esse material também é investigado e denunciado. Além do mesmo, incorrendo o mesmo crime da pessoa que venha a entrar com esses objetos no presídio, ele ainda responde por falta grave dentro do sistema prisional, né? Ou seja, se ele está prestes a progredir de regime, vindo cometer essa falta grave, ele teria uma óbvia de 12 meses, né? Depois de 12 meses ele viria a cumprir de novo esse lápis temporal. A Defensoria Pública do Estado e a Secretaria de Administração Penitenciária assinaram um compromisso para disponibilizar água aquecida para o banho dos presos nas unidades prisionais paulistas. O acordo resulta das inspeções realizadas pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária. O banho aquecido já é adotado em algumas unidades, mas havia necessidade de definir parâmetros do fornecimento. A partir de agora, o Estado tem 90 dias para apresentar um plano de trabalho com a relação das unidades que já contam com o número adequado de equipamentos por usuários e a indicação de solução para as unidades faltantes. Há também prazo de 18 meses para o atendimento completo da obrigação. O cumprimento das obrigações será acompanhado semestralmente pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Se o Estado descumprir o acordo ou parte dele, poderá receber multa diária de R$ 10 mil, limitada a 30 dias, que se reverterá para o fundo penitenciário. O assunto agora é economia. É o preço. É o preço.